Meu nome é Flávio Silva, eu falo de Santa Maria no Rio Grande do Sul, onde em 2013, 242 jovens morreram no incêndio da Kiss. O que eu quero para o futuro, um Brasil onde os jovens possam sair para se divertir sabendo que as leis de prevenção contra o incêndio são respeitadas.